Senhoras e senhores, aqueles que assistem a sessão nesse momento, eu quero agradecer a população do Estado do Rio de Janeiro que me conduziu para um mandato de mais quatro anos nessa legislatura, num momento difícil que o Brasil está atravessando e como a história não admite vacilação, ao mesmo tempo em que parabenizamos Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Pela bonita campanha que fizeram, a gente declara, como já fez o PSOL nacionalmente, o nosso apoio a Fernando Haddad e Manuela Dávila nas eleições no segundo turno. Nós não podemos fazer com que o programa econômico que quer ampliar retirada de direitos trabalhistas, reforma da Previdência e privatizações seja o vencedor nessas eleições. A partir de agora nós estamos fazendo campanha para Haddad.